Gente, olha o que a gente tá tendo que comprar todos os dias pra tomar água aqui em casa. Tem que comprar água, né amor? Se não, a gente não toma, velho. Tô comendo. Comendo o que? Eu comprei, eu comprei pros cachorros. Eles amam isso aqui, ó. Patê de carne, tá vendo? Sabor carne adulto, raças pequenas e adultas. Ó, um molho em salsa. Será que é gostoso, né? Gosta isso? Como? Eu não tô acreditando que você ia fazer isso, vai. Gostou experimentar. Que coisa, não. Ainda é que você tá ruim, não, velho. Cachorro ama. Não, de verdade, ó. Olha isso. Peraí, não. Amor, isso nem é de gente comer, velho. Não é bom, não. Sabe quem vai gostar? Quem vai gostar são eles, né, cara? Peraí. Onde você tá indo? Vou dar pra eles. Peraí, como é que eles gostam. Olha isso. Ih. Ó, calma, filho. Ô. Vem, Mike. Ô, gente. Ele podou hoje, ó. Eles podaram hoje. Olha como é que tá o pelo deles. Mas esse rabo tá muito feio. É, o rabo ficou feio. Ô, vem cá. Calma. Calma. Ai, que isso, velho. Tem que mandar cortar essa unha também. Calma, eu vou te dar. Calma. Relaxa. Ó, vamos lá. Vamos começar. Calma aí. Fica quieto. Calma. Calma que eu vou dar. Ó, calma. Calma. Nossa, velho. O Mike. Ó, vou botar na mão. Nossa, eu botei um pouquinho só. Olha, olha, olha. Eita, nós. Ah, o sofá. Eita. Ah, amor, por que você não deu isso lá fora? Ele pulou pra pegar o negócio. Dá lá fora, dá lá fora. Calma. Tá pingando o chão. Olha, olha. Peraí. Vem aqui fora, vem aqui fora. Ô, véi. Vem aqui fora. Dá o Mike. O Mike. Mike, agora você. Calma, o Ted vai atacar. Deixa eu segurar ele. Vem agora o Ted. Nossa, ele não vai deixar. Eu vou te dar ele. Vai, pega ele. Nossa Senhora. Meu dedo. Ai, eles tão me arranhando toda. Machucou. Boa. Tava gostoso? Olha aqui. Tem mais. Tem mais. Bom, um pouquinho você. Agora o resto do Mike. Ai, que doido. Solta. É. Eu confesso que eu não gostei não, mano. Mas, pelo que vocês gostaram. Olha. É de carne. Nossa. Nossa, eles amam demais, sério. Ah, não. Rapaziada, vocês sabem que os dois ali são nossos filhos, né? Minha mão tá toda suja. Inclusive, porque eu tava dando comida pra eles na boca. Vamos descer que eu vou ter que falar com a galera, ó. Os dois são nossos filhos. Porém, como seria nossos filhos se realmente eles fossem nossos filhos? Filhos de verdade. Filhos humanos. É, humanos, né? Obviamente não cachorros, né? Cair que eu vou ter um lava-mapo, hein? E aí, pensando nisso, a gente pensou o seguinte. Tem um aplicativo que a Natália usou uma vez. Que ele simplesmente simula como seria o nosso filho. Tipo assim, a fisionomia dele, entendeu? Tipo, a fisionomia, os olhos, o nariz, a boca. Eu queria testar esse aplicativo comigo e com você. Tipo, pegar uma foto sua, pegar uma foto minha. A gente juntar. E ver como que vai ser o nosso filho ou a nossa filha. O que você acha? Isso é legal. Vamos fazer? Volta. Então, me dá seu celular. Deixa eu baixar esse aplicativo com seu celular. Que eu consigo mostrar no meu. Pera aí, rapaziada. Já voltamos. Ó, rapaziada. Tô aqui com o aplicativo, ó. Mostra aqui, meu bem. Tão vendo? É esse aplicativo aqui, ó. Aqui a gente coloca, por exemplo, eu. Olha só. Tô selecionando no eu aqui. Beleza, ó. Beleza, já tem eu. Agora eu vou colocar a Natália. Peguei uma foto da Natália aqui, ó. Tá o rosto dela certinho. E tá aqui. Foi pra cá. Agora, a gente tem as opções. Como vai ser o nosso bebê de um ano. Nosso bebê. Nosso filho de 10 anos. Nossa filha de 10 anos. E aí depois ainda tem outras opções aqui que tem que pagar pra usar. Mas, vamos ver como que seria o nosso bebê de um ano só, tá? Vamos lá, ó. Tá circulando aqui o nosso rosto. Tá vendo? Pegando todas as linhas do nosso rosto. Certinho. As linhas da boca agora, ó. Todos os contornos. E assim seria o nosso bebê de um ano. Ah, bonitinho. Meu nariz. É seu nariz? Meu nariz. É verdade. O nariz é parecido com o seu. A boca é parecida com a minha. Tá vendo? O lábio inferior é maior. Como assim inferior? Olha só. Aqui é maior que em cima. Ah, tá. Viu? Eu acho que é mais parecido comigo. E sobrancelha é sua? Sobrancelha é minha. Sobrancelha é minha, com certeza. Olho meu. Eu acho que meu. Seu olho é mais coisadinho assim. Não é, véi. É sim, véi. Para a policia sempre fala isso. Não, mas nessa foto, por exemplo, tá. Que dá com o olho mais fechadinho. Então pode ser. O seu olho é minha sobrancelha. Isso. Eu acho que... O cabelo seu. O cabelo meu. Parece seu cabelo quando você era pequeno. Não, se bem que você também... Não, acho que parecendo mais com o seu cabelo. Mais meu cabelo? É. É, não sei. É. Nosso bebê de um ano seria bonitinho. Seria. Seria, rapaz. Fala aí. O que vocês acharam? Parece eu e a Natália juntos? Ou não? Vamos ver agora um filho de 10 anos de idade? Vamos. Para ver como seria, ó. Olha o que os cachorros fazem com a gente. É. De verdade. Vamos lá, ó. Tá circulando aqui nossos rostos. Nariz, olhos, boca. Olha só, boca toda circulada. E assim seria o nosso filho. Boca sua. Já vi isso. Tá diferente a boca. Minha. Nariz. Meu. Não. O nariz acho que... Se bem que o nariz tá parecendo o seu. Mas sabe o que eu achei? Parecido com nenhum dos dois o nariz. Porque o nariz é mais larguinho do lado. Olha pra você ver. É verdade. O olho. É, não sei. Olho seu. Sim. Sobrancelha minha de novo. É. O cabelo. Sabe por que eu acho esses cabelos parecidos com o seu? Porque esse era lourinho. Você ainda é meio loura. Tudo bem. Mas aqui não tá tão lourinho. Então acho que tô achando que tá parecendo mais com o seu. Mas meu cabelo é castanho. Então, tá castanho esse aqui. Isso é louro escuro. Isso é castanho, meu amor. Isso é louro escuro. Meu amor, é castanho. Ah, não. Ó, gente, comenta aí. É louro escuro ou castanho? Isso é castanho. Isso é louro escuro. É castanho. Isso aqui é castanho. Ó. Boca. É. Eu acho que esse aqui tá parecendo mais. Nossa, a orelha é muito a sua. Que agonia. Olha aqui. Por que que agonia? Nossa, mas é porque tá muito igual. Que agonia nada. A gente fala que agonia não, velho. A gente fala que agonia quando é muito parecido. Tipo, até demais. Esse é o nosso filho de 10 anos. Agora eu quero ver se for menina, velho. Agora eu fiquei curioso. Porque a gente já fez uma vez isso. Você lembra? Sim, mas tá dando diferente. Só que tá dando diferente. Vamos ver, ó. Menina de 10 anos. Vamos lá. Tá pegando aqui. Tá circulando os olhos. Boca. E... 3, 2, 1. Foi. Olha só. Esse tá difícil por quê? Porque eu não tô conseguindo visualizar com quem parece mais. Mas vamos lá. Boca. Sua. Sim. Nariz. Nariz. Tá mais pro meu. É. Tá mais pro meu nariz. Olhos. Acho que meu. Eu acho que esse olho tá mais pro meu. Não, não acho. Tá, o seu. O olho tá seu. Sobrancelha minha de novo. Se bem que parece com a sua. Sabe o que é difícil de identificar? Porque a minha tá com o cabelo na frente. E aí talvez o jogo aqui no início parece a minha, mas no final não. Entendi. Aí põe a minha. Isso. Faz sentido, faz sentido. Eu acho que, enfim, um cabelo seu de novo. Porque é castanho, como a gente já falou, né? Cabelo castanho é sempre parecido com você. Eu, pra quem não sabe, gente, quando eu era muito mais novo, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, até menos. Quando eu tinha um ano, por exemplo. Não, um ano, uns 3 anos, né? Que eu tinha cabelo, mais ou menos. E o meu cabelo era muito loiro. Vocês não tem noção. Ele era muito claro, sabe? Porque minha mãe, pra quem não sabe, ela é loira. Então meu cabelo, ele foi escurecendo com o tempo, sabe? O da Natália foi o contrário, né? Ela nasceu com o cabelo assim. Inclusive, eu amo cabelo assim. Só que aí foi clareando. Foi clareando porque ela foi fazendo várias pinturas. É, procedimentos. Vários procedimentos pra clarear o cabelo, porque ela queria ficar loura, entendeu? Eu não sei... Eu acho que eu não tenho preferência, não. Eu acho bonita de qualquer jeito, pra falar a verdade. Mas aqui eu tô achando que parece mais com você. Sim. Tô achando que parece com você. Tem mais opções pra gente ver? Cara, eu acho que agora as opções seriam se pagassem, viu? Não, mas assim, eu acho que tem outras fotos. Eu acho que se mudar as fotos mudam, não? Será? Não sei. Ó, rapaziada. Realmente, se mudar a foto, eu acho que muda, ó. Coloquei agora duas fotos diferentes, tá vendo? Vamos ver aqui o bebê de um ano. Pra ver agora, porque agora tem um pouco mais de sobrancelha da Natália, hein? Sim, agora dá pra ver melhor. Ó, cipula os olhos. O seu sorriso é bem lindo. Sim. Ó, quero ver. Eita, vamos lá. Quem que tá parecendo? Ó, rapaziada. Boca. Eu acho que essa boca não parece com nenhum de nós dois. Também não. Pra falar bem a verdade. Mas vou parecer com alguma, é a sua. É. É a sua. Não, tô parecida com a minha. Subidinha pra cima, tá vendo? A minha não sobe pra cima, a sua sobe. Eu achei parecida a boca e o nariz com o meu. Nossa. O nariz é parecido com a sua boca. Tá uma criança, minha cara. Sabe quem que essa criança tá parecendo? Meu pai. Sério? Tô. Meu Deus, olha só. Olho seu. Meu. Sobrancelha sua. Minha. E nariz meu. Véi. Esse é você. Amor. É você, véi. Nós vamos ter um filho que vai ser só você. Tá parecendo. Cadê eu? Pelo menos uma pitadinha de mim aqui. Aí deve ter alguma coisa que me... Ah, vamos pegar um menino de 10 anos. Na moral. Não, pelo amor de Deus. Nem um tracinho, tá ligado? Muito bom. Ó, vamos lá. Tá pegando aqui de novo. 3, 2, 1. Tá. Vamos lá. Tá até um bigodinho na cena ali, ó. Ó. Eu não consigo. Esse aqui eu acho que a boca é sua também. Deixa eu ver. A boca não tem nada a ver com a minha. Não sei. Eu achei que puxou um pouco a sua. Não. A questão dessa foto aí. Olha o formato dela com o formato da sua, que igual. É. E o formato da minha é diferente, tá vendo? É. Nariz. Nariz não sei. Nariz eu achei que pareceu... Parece. Acho que pareceu mais com o meu. É, não sei. Olho foi mais com o seu. Olho mais com o meu dessa vez. Pelo menos um, né? O outro tá diferente. Tá um olho diferente do outro. A sobrancelha eu acho que puxou mais a minha agora. Talvez. Nossa, total. Total. A sobrancelha puxou mais a minha. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ver a menina. Tô curioso. Menina de 10 anos. A última. Vamos lá, a última também. Vamos apostar, eu acho que vai parecer comigo. Menina sempre parece com você. Ah, tá sempre parecendo com você. Eu acho que vai parecer comigo. Vamos falar só, a menina vai parecer com você e a menina vai parecer comigo. Ó, foi. Foi. Esse é o resultado. Ó, boca. Sinceramente, a boca é o que eu menos tô achando que tá parecendo com a gente. Com alguém, né? É. Nariz seu. Olho seu. Nossa, muito meu. Sobrancelha sua. Achei um. Essa minha e essa sua. Juro, olha como que essa aqui parece com a sua de cima. Do mesmo ângulo. Ah, não sei. A minha é mais caída aqui, ó. Não, meu bem. Nessa foto não tá. Tá sim, olha a foto ali em cima. Ah, não sei. Eu achei essa aqui. Essa parecida. Essa aqui não. Enfim, rapaziada. Esses vão ser os nossos filhos. Eu imagino que isso aqui faça uma tentativa de simulação. Mas a boca eu achei totalmente diferente da nossa de verdade. Então assim, eu acho que na verdade eles não vão ser assim. Eu acho que vão ser bem diferentes. É, eu acho que vão ser diferentes. Se for também, tá, tá, tá. Eu achei legal. Achei legal. Sobrancelha de um, olho de outro, nariz de outro. Achei legal. Mas eu quero ver como que vai vir na realidade. Qual combinação que vai vir, entendeu? Sorriso de um, nariz de outro, olho de outro, sobrancelha de outro. Quero ver como é que vai ser isso. Vai ser legal, mano. Vai ser legal. Você viu que o cabelo não mudou? Não mudou. Ou sempre o mesmo cabelo? Cabelo sempre o mesmo. Pois é, então eu acho que vai mudar, entendeu? Eu acho que na realidade mesmo vem de outro jeito, tá? Enfim, rapaziada, vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Espero que vocês tenham curtido. Deixa bastante like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito porque tem dois vídeos por dia. Fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. O canal da Natália tá na descrição. Tchau. Deixa eu ir lá dar outra comida pros cachorros.